Fala pessoal, feliz ano novo, feliz 2021 aí pra vocês, esse é o primeiro vídeo que eu posto agora esse ano eu tô fazendo esse vídeo assim, de propósito, por um motivo especial, 2020 eu fui muito exigente comigo acabei não publicando e não colocando em prática muita coisa que me veio à cabeça mas eu tava preocupado em estar com a câmera certa, em estar com a luminosidade correta, em estar nas melhores condições mas acabei deixando de fazer um monte de coisa legal, ó o vento, um monte de coisa bacana, ficou só aqui, né que passa e se esquece, não anota, então esse ano eu vou me comprometer a não dar tanta importância assim pra qualidade e mais pra continuidade, que eu sei que é importante pra mim a qualidade, mas pra quem assiste o importante é o conteúdo, né então, pra mim isso aqui é uma academia, eu estou me exercitando, estou treinando não ficar ligando pra luz certa, pra câmera certa, pra essas coisas então, aprenda isso comigo, tá, com o meu erro, use o meu erro pra se desenvolver e não precisar errar na mesma coisa quando você começar a fazer uma coisa, ficar bom, você fica chato quando você começar a ficar chato, não se permita ficar negociando pra que as coisas sejam feitas na melhor condição possível porque você vai perder muito tempo, muitas oportunidades e eu tenho certeza que ano passado eu poderia ter feito pelo menos o dobro do que eu fiz se eu não tivesse ficado tão preocupado com a qualidade tá bom, forte abraço pra vocês Jimmy Fena de Baldera Caburu, tchau, tchau